Oi pessoal, tudo bem com vocês? Certamente, né, quem tá aí fazendo estágio vai falar bastante, vai ouvir falar sobre bacteremia. O que que é o termo bacteremia e se você já teve um familiar internado, provavelmente já deve ter ouvido falar do médico, né, do próprio médico sobre esse termo. A bacteremia, nada mais, tá, é um termo que se fala sobre intoxicação no sangue, ou seja, essa intoxicação ela pode ser causada pela presença de bactérias, então é uma intoxicação bacteriana, nada mais esse termo. É a forma mais comum, né, de qual as bactérias se espalhem pelo corpo humano, causando doenças como meningite, por exemplo, endorcardite e outras patologias. A simples resposta, a presença da bactéria no sangue já se caracteriza a bacteremia. A principal forma, né, das bactérias se espalharem pelo corpo é principalmente pela corrente sanguínea, que nada mais fazem com que as complicações ocasionem com a meningite, endorcardite, se acometam em gás maiores, tá, então elas ficam com um pouco mais complicações até pro tratamento. É, os sinais sintomas mais clássicos que nós podemos saber, entender, né, em básico, tá, é a presença delas na corrente sanguínea pode ocasionar vários tipos de sintomas. Você já deve ter ouvido algum paciente, algum familiar falando que sou familiar, né, o paciente que tá internado, ele tá com muita tremedeira, tá sentindo muita febre, né, ele tá sentindo dor no corpo, então são sinais de resposta do sistema imunológico devido à presença das bactérias nesse organismo do paciente, né, no organismo dele, onde há o surgimento de sintomas que pode ser característicos como a sepse, por exemplo, ou até o choque septico, como por exemplo a febre, que pode ser entre febre alta, tá, entre 38 e 39, por exemplo, alterações na frequência respiratória, calafrios, por isso que falam a tremedeira, né, são os calafrios que o paciente pode sentir, diminuição de pressão, aumento de frequência cardíaca, até a alteração da concentração dos glóbulos brancos, o que pode deixar a pessoa mais suscetível a esse tipo de doença. O glóbulo branco é nada mais o sistema de resposta imunológica, são eles que são os anticorpos que combatem esse tipo de infecções comuns no organismo, tá, os sintomas podem surgir devido ao alojamento das bactérias em algumas regiões específicas do corpo, como por exemplo, foco urinário, foco pulmonar, tá, ou até como materiais artificiais presentes no corpo, como próteses ou catéteres. A gente fala muito quando temos um paciente de muito tempo de estado de UTI, né, se nós não tomamos devido cuidado com o catéter do paciente, catéter central, pode ocasionar o início de sinais flogísticos, por isso que nós temos que observar sempre se o catéter não tá tendo sinais flogísticos clássicos, como é o calor local, o rubor, né, a dor que o paciente sente também, né, na inserção do catéter, a temperatura também bastante elevada no local. São sinais aí bem clássicos que pode levar aí depois a uma infecção mais séria. Esses sintomas, elas podem surgir devido ao alojamento, né, das bactérias no local, então temos que sempre tomar cuidado e fazer os dedos cuidados com a sepsia, a inserção da pele e o do local do catéter. Mas a dúvida que ocorre muito, a bacteremia, ela é uma sepse? O que é uma sepse? Qual que é a diferença de uma para outra? O termo sepse, vocês podem ouvir muito isso da serapia intensiva, mas pode ser que vocês ouçam bastante em outros lugares. É uma reação inflamatória sistêmica, ou seja, ela pode ser complexa ou grave devido a um processo aí infeccioso. Ela resulta de uma complexa interação entre o micro-organismo infectante e a resposta imune, podendo ser pro-inflamatória, pro-coagulante do hospedeiro. Ela, a sepse pode ser ocasionada por diversos tipos de bactérias, fungos, protozoários e até vírus. Já a bacteremia, né, a bacteremia, ela provém, né, de uma mistura de sepse e bacteremia, que, nada mais, por fim, né, falam que é a septicemia. A septicemia seria algo, né, como essas duas palavras juntas. E esse termo não é muito utilizado, né, corretamente, mas os profissionais aí usam o sinônimo de sepse. Na septicemia, o processo inflamatório, ela pode ser intenso e também pode ocasionar multiplicação de bactérias no sangue. Ou seja, a liberação, né, da toxina no organismo pode deixar o quadro clínico do paciente bastante grave. Já na bacteremia, ela evolui pra uma infecção, né, que ocasiona a sepse e a sepse pode ser desencadeada por qualquer tipo de infecção. Então, lembrando, a bacteremia, ela é ocasionada somente pela bactéria, podendo ser de foco pulmonar, cutâneo, intestinal. A sepse é um conjunto de infecções, tanto por bactérias ou por vírus, protozoários, fungos, etc., tá? Ela tem, né, os seus focos, né, a sepse tem focos distintivos, tá? Como nós podemos falar que temos a sepse de foco pulmonar, foco cutâneo, foco urinário. Então, pode ser devido a esses tipos de problemas, né, causando por esses tipos de micro-organismos. A infecção local pode atingir também a circulação sanguínea e provocar uma infecção generalizada, tá? Lembrando, então, que a sepse ou sepse grave ou choque séptico são estágios evolutivos de um quadro infeccioso. Já a bacteremia é uma infecção ocasionada por bactérias, tá? Na corrente sanguínea, principalmente. É bastante confuso, né, levarmos em consideração pra entender o que que é o termo bacteremia, mas se vocês verificarem no seu dia a dia, vocês vão pegar bastante pacientes com quadro de infecções, tá? Isso é no comum. Vocês vão conseguir entender melhor por que, né, a bacteremia está presente nesses pacientes. Lembrando que é sempre importante nós sempre observarmos os sinais fatores logísticos presentes em catéteres, próteses, drenos, tá? E, no caso da bacteremia, é muito comum também em catéteres periféricos. Se você não faz a troca regular de um catéter, que ocasiona uma flebite e essa flebite ela pode complicar ainda mais, o caso levando a bactéria presente na superfície, né, da pele ou na superfície do catéter para a corrente sanguínea diretamente do paciente, aí, ocasionando esse tipo de complicação. Se vocês tiverem dúvidas relacionadas a esse assunto, pode deixar nos comentários que eu respondo pra vocês. Pra quem não é inscrito ao meu canal, convida a se inscrever e ativar o sininho. Semanalmente, aí, estou publicando vídeos relacionados ao tema de enfermagem para técnicos. E eu fico com vocês por aqui. Até mais, pessoal! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma